E aí galerinha, bom dia, primeiro vídeo de hoje, são 8h30 da manhã Estamos já chegando aqui próximo até o Afloton, estamos aqui no circuito das pedras preciosas Aqui ainda tiram muito ametista, esmeralda, vários tipos de pedras preciosas aí Nessa região aqui, chama-se circuito das pedras preciosas Não precisa ligar o ar aqui, está falando muito barulho Galera, sabia que tem uma galera do SAMU que me assiste? É, é, é o Marcio Antonelli lá de São Carlos Marcio, um abraço aí, guri, tudo de bom meu querido? Os anjos do asfalto, essa galera que cuida dos acidentados aí, dos acidentados na rodovia aí Ele estava me falando lá que a galera assiste em peso meus vídeos lá no SAMU lá em São Carlos SAMU é esse mesmo que presta assistência nas rodovias aí, serviço de urgência aí Marcio Antonelli, um abraço meu querido, tudo de bom? Felicidade lá de São Carlos, de São Paulo E mandar um salve aí pro Everton, Everton Sullivan de Osasco, que estava fazendo aniversário, acho que antes de ontem Tá quase chorando aí pra me mandar um salve pra eles Mas galera, não dá pra ficar mandando salve, vocês já sabem que eu já tentei fazer isso uma vez Vocês vão ficar o dia inteiro passando só pra fazer salve, 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 salve É muita gente, praticamente 40, 50 pessoas por dia fica pedindo pra mandar salve Então não dá, é muita gente, é muita coisa, fica complicado O que esse cara vai fazer com esse tritamento do meu lado aqui? Tá certo que é um 540, mas porra Olha na subida ele já fica agarrado Deixa que vá embora, né Ó gente, isso aí ó, ultrapassado, nunca ultrapasse um carro atrás do outro, ó Isso é perigoso, pô Você tem que sempre ter consciência quando for fazer uma ultrapassagem Porque ultrapassagem é um dos fatores que mais dá acidente na rodovia Eu nem ia falar, mas vou comentar um pouco sobre isso Quando você for fazer uma ultrapassagem, nunca pegue carona na ultrapassagem do outro Porque as vezes não dá tempo de você retornar, você acaba ficando entre o meio do carro ali E tem problema pra retornar pra pista, né É muito perigoso, ou o cara pode frear de repente, querer voltar pra trás Porque não deu a ultrapassagem, você tá atrás Acaba dando a condição traseira A ultrapassagem parece ser simples, mas é uma das coisas mais difíceis de se fazer em rodovia Entre aspas assim, certo? Porque você exige muito do motorista, muita noção de tempo e espaço Se você, por isso que vivem vendo essas placas da estrada Se você, na dúvida, não ultrapasse Na dúvida, não ultrapasse Então é muito complicado galera, ultrapassagem Você tem que ter ciência do que tá fazendo Pra não fazer besteira Tá caindo aqui, deixa eu arrumar aqui Agora deu? Tá, agora saiu a minha cara dali Eu não sabia dessa função não, eu vou prender agora Então galera, ultrapassagem é uma coisa bem complicada, viu Você tem que ter muita, 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 muita noção Principalmente em rodovia de pista simples, à noite Você tem que ter cuidado Você procure fazer esse tipo de coisa bem consciente Porque É um dos fatores que mais dá acidente em rodovia É ultrapassagem De local não permitido Você tem que ter Você vê, eu tô a 80, 82 por hora Que é, ó, o limite da velocidade da rodovia Que é 80 Nessa faixa aí Então, vamos tomar muito cuidado Estamos aqui, ó Teoflotone, Catuji, Bade Paraíso Circuito das Pedras Preciosas Então galera, um abraço aí pra todo mundo aí da região aí Teoflotone, Valadares Pessoal que não pôde vir me conhecer aí no posto aí Deixar um salve aí pra todo mundo aí dessa região aí Da Circuito das Pedras Preciosas Vale do Aço Entendeu? Fiquei conhecido com a região do Vale do Aço E como eu tava falando galera Ultrapassagem Você procura sempre ajudar Se o cara vai te ultrapassar E você Vê que tá vindo uma curva Ou tá vindo um outro veículo Procura segurar o seu veículo um pouco Pra dar esse espaço E não dar ocorrência E procurar fazer sempre com consciência E ter noção do que tá fazendo Se não acaba se envolvendo no acidente de você E mais dois trens ali Por causa de uma... De uma intolerância Valeu galera, um abraço! Tchau! Tchau!